Vamos a Joinville, região norte do estado. De lá quem vem aqui com a informação é a Gleice Arneiro. Deixa eu ver ela na tela do nosso Cidade Alerta. Ô Gleice, uma ótima noite pra você. A informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, muito boa noite pra você. Boa noite pra você que tá aí acompanhando o Cidade Alerta. Eu vou começar falando de um desdobramento de um caso de Jaraguá do Sul. Porque o Ministério Público de Santa Catarina denunciou por feminicídio o homem suspeito de matar a própria esposa grávida. E ele também foi denunciado por tentativa de ocultação de cadáver. Porque a promotoria entendeu que por ele ter asfixiado a esposa, enrolado o corpo em um tapete e colocado no porta-malas do carro, ele tinha sim a intenção de se desfazer desse corpo. E pra gente ter uma ideia da frieza desse homem, ele ainda tentou simular um teatrinho, viu, que foi descoberto ali, consta nessa denúncia também. O que ele fez? Ele pegou o celular da própria esposa, mandou uma mensagem de texto no celular dele, isso depois dela morta, tá? Mandou essa mensagem dando adeus, dizendo que tava deixando o lar, com a tentativa do quê? De burlar a lei, né, de fingir pra polícia que ele não tinha cometido nenhum tipo de crime e que a mulher que tinha o abandonado, viu? E pra quem não lembra desse caso, esse homem também trocou mensagens com um amigo dele, depois de ter matado a esposa, dizendo que ele tinha feito coisa errada, que ele tinha aprontado, mas ele convidou o amigo pra fazer um churrasco. Então dá pra gente ter uma noção aí da frieza mesmo desse homem que matou a própria esposa. E vamos relembrar também a data desse crime, esse crime foi no dia 5 desse mês de agosto mesmo, e o homem acusado é Marcelo Croin, de 38 anos, que matou Andréa Campos, de 29 anos, isso supostamente, né, mas já foi feita a denúncia. E depois do crime, ele mandou mensagens, então, pra esse amigo falando sobre essa situação, né? O Marcelo Croin foi preso em flagrante depois de confessar o crime. E agora, então, a coisa ficou mais complicada pra ele, viu, Zanotto? Porque com essa denúncia aí ao Ministério Público, a situação se complicou mesmo, ficou feia a coisa. E agora sim, eu vou falar um pouquinho aqui de Joinville, porque a polícia tá procurando uma mulher suspeita de cometer furtos na região sul aqui da cidade. A gente vai ver junto aí as imagens de como age essa mulher nos comércios aqui da região. Então, vamos acompanhar, ela chega junto com uma outra mulher e logo ela já vai lá pra perto de uma prateleira, onde a gente consegue ver ali que ela tá pegando um objeto. E aí, com a maior naturalidade, ela coloca esse objeto dentro da bolsa. E quem pensa que ela deu um jeito ali de logo sair, tá muito enganado. Ela fica por ali mesmo, tentando disfarçar, dá uma olhadinha também em outros produtos, e só depois ela vai embora. Então, a gente vendo essas imagens aí de furto, que aconteceu nessa loja, mas pode acontecer em outros lugares também, aqui da nossa cidade ou até da nossa região, a polícia pede informações, viu, pra tentar evitar esse tipo de crime. Então, se você conhece essa mulher ou tem alguma informação, é só ligar pro 190. A gente tem que fazer parte também desse tipo de investigação da polícia. Também é nosso papel contribuir. Obrigado.